Durante o nosso curso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou versionando o nosso projeto aqui, à medida que eu for fazer novas funcionalidades nele, ou talvez no final de cada módulo, e à medida que eu vou fazendo isso, eu vou subindo essas atualizações para o GitHub. Você pode utilizar, obviamente, o GitLab, o Bitbucked, tanto faz. Então, tenho aqui de minha conta criada no GitHub, é importante que você tenha essa conta criada. Vou vir aqui em mais, New Repository, New Repositor. Aqui eu vou criar para a conta da empresa. Obviamente, se você não tem uma companhia associada à sua conta, vai ter simplesmente seu perfil aqui, você cria o seu repositório. Eu vou chamar ele, por exemplo, de curso larvel 6. E aqui na descrição, eu simplesmente coloco aqui, arquivos curso larvel 6, por exemplo. Aqui eu posso escolher se eu quero criar esse repositório como público, como eu estou dando com um companhia aqui, eu não posso criar ele privado. Se você quiser criar esse repositório privado, talvez um arquivo, um projeto pessoal, então você pode criar ele privado, que assim você sobe aqui para o GitHub até mesmo para ter backup do seu arquivo. Porém, esse projeto não vai ficar exposto para outras pessoas verem, a menos que você autorize isso. Então, aqui no meu caso, eu vou deixar público mesmo. Não tem nenhuma importância quanto a isso. Então, vamos mandar criar aqui o nosso repositório. Ok. Aqui eles já me dão um passo a passo, o que é que eu tenho que fazer para configurar o nosso projeto, enfim, criar o arquivo readme. No nosso caso, nem precisa, porque ele já tem ali. Então, o que eu vou fazer? Tem várias formas de a gente iniciar o Git no nosso projeto aqui. Eu posso vir aqui no meu VS Code mesmo, vir nessa opção aqui, o Ctrl Shift G, e iniciar um novo repositório aqui. Então, eu posso vir aqui, e eu vou iniciar um novo repositório. É uma escolha que vir aqui no nosso projeto e rodar o comando git init. Eu posso iniciar aqui, tanto faz. Ou também posso vir aqui, eu estou no path da minha aplicação, através do terminal, e aqui eu rodo o comando git init. Lembrando que eu tenho o Git instalado, então não funcionaria aqui. Ok. Obviamente, também, é importante lembrar que você pode ter, claramente, seu projeto, tanto no GitHub, quanto no Bitbuck, por exemplo. Então, você pode trabalhar com vários lugares aqui para armazenar seu projeto. Ok. Então, veja, iniciei aqui. Aqui o meu controle de versão do próprio VS Code já identificou aqui. O que eu quero mostrar aqui? Veja que nossos arquivos estão todos com esse verde. Esse verde significa que estão untracted. Que eles ainda não foram comitados. E nem só na área de stage. E observe também que tem alguns diretórios aqui que ficaram desmarcados, ou seja, não está cinza. Está com essa cor nula aqui. Isso porque, se você conferir no seu arquivo git ignore, isso que é bem importante entender também, que ele vai ignorar alguns arquivos aqui, que são arquivos que você não precisa mandar para o seu repositório, seja no GitHub ou qualquer outro lugar. Como, por exemplo, o diretor Nude Modules, quando você for trabalhar com dependência de JavaScript, não precisa desse diretório aqui. o mesmo vale para a Vendor. Então, você também não precisa mandar o pacote terceiros para o seu projeto. Porque quando a pessoa baixar ele lá, ele simplesmente roda o comando Composer Install ou Composer Update, ele já vai instalar as dependências do seu projeto. Então, você não precisa mandar esse diretório Vendor, nem o Node Modules. Aqui tem outros arquivos também, que ele manda ignorar, como, por exemplo, o diretório Public. Aqui, Storage. Inicialmente não tem esse diretório aqui, mas depois vai ter esse diretório aqui, então ele manda ignorar ele também. Arquivos que estão armazenados dentro de Storage, como a extensão .key. Então, todo arquivo que termina com a extensão .key dentro de Storage, ele ignora também. É importante, talvez você tenha uma chave ali, algum token de segurança. Manda ignorar nosso arquivo .env. Se você tiver um arquivo .env backup, ele também vai ignorar. Aqui, ignora também outros arquivos de configuração do php.unit, caso você tenha. Arquivos do Homestead, no caso aqui a gente não trabalhou com Homestead. Arquivos de log aqui. E normalmente eu acrescento também arquivos de .log. Então, eu falo assim, ignora para mim todos arquivos com extensão .log. Não muda nada aqui, mas veja que ele vai ignorar todo arquivo .log que a gente cria aqui no nosso projeto. O que eu posso fazer? Posso vir aqui, nesse controle de versão do próprio S-Code. Aqui eu faço o nosso commit. Inicialmente eu não vou fazer aqui, porque durante o nosso curso eu vou fazer o controle de versão diretamente no S-Code, mas aqui eu quero mostrar via linha de comando. Então, aqui, já fiz o rodel comando git init, agora se eu rodar aqui um git status, veja que tem vários arquivos aqui com um tracklet, para mim adicionar eles na área de stage. Então, primeiramente vou adicionar na área de stage, então faço um git add menos menos all, ele vai adicionar todos os arquivos da nossa área de stage. Fez isso, roda aqui o git status de novo, vejo que agora vai mudar a coisinha deles. Vejo que eu estou na área de stage aqui, deixa eu olhar aqui para cima. Estão aqui nossos arquivos. e agora eu preciso comitar esse nosso projeto aqui, ou seja, esses arquivos, os nossos primeiros comit. Então, eu faço um git commit menos m e aqui eu vou passar uma mensagem, esse menos m para eu passar uma mensagem, como por exemplo, first commit. Feito, agora se eu roda aqui um git status, veja que não tem nada para mim comitar aqui. Ok, se conferir com o nosso controlador de versão, para atualizar aqui, veja que nossos arquivos mudam aquela cor verde. Legal. Voltando aqui agora, eu vou subir esse projeto aqui, ou seja, eu vou subir esses códigos aqui lá para o GitHub. Como que eu faço isso? Veja que ele mostra aqui, eu tenho que adicionar esse repositório remoto aqui, chamado origin, exatamente esse nosso repositório aqui do GitHub. Se eu digitar aqui depois git remote, veja que eu não tenho nenhum repositório remoto ainda. Configurado aqui. Então, para adicionar isso aqui, simplesmente copio essa linha, vem aqui e colo. Aqui eu estou mostrando esse master aqui, porque a gente está trabalhando com branch master, então essa minha aplicação está no branch master. E agora se eu roda o comando aqui, git remote, está aqui o nosso origin. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar os arquivos que estão no branch master, que é os arquivos que eu acabei como ele está aqui e mandar para esse repositório origin. Conforme ele manda aqui, posso ter copiado aqui e eu posso digitar também. Você quer um git push menos u. Vou mandar aqui os arquivos do meu repositório. Vou mandar aqui para o repositório origin. Simplesmente digitei or ali, deu um tab, ele completa para mim. Do meu branch master. Feito. Veja que não rodou nenhum erro aqui. No meu caso aqui, não pediu nenhum usuário nem senha do GitHub, mas se você estiver rodando aqui e tiver criado sua conta agora, provavelmente vai pedir seu usuário e senha do GitHub, que é seu e-mail e sua senha do GitHub. Então você informa, ele memoriza isso também. Se eu volto aqui e atualizo, já está aqui o nosso projeto, já está aqui o nosso código fonte. Está aqui, já com o nosso first commit. Legal, então está aqui. E com isso eu consigo fazer também backup do meu projeto. E se um dia eu quero uma pessoa que tiver que pegar esse projeto nosso aqui, se você tiver que pegar ele, você faz um, copia aqui, faz uma coisa, vem no som de que quiser coisa, faz um git clone. Salva esse projeto com, se não coloca nenhum nome, vai salvar com o nome de curso lá para vocês. Você pode pescar um nome aqui diferente, e depois se você fizer baixar ele, acesse a diretório que instalou aqui, o seu projeto é o rodo comando composer install, e depois cria seu arquivo .env, a partir do arquivo .env example. feito isso, então você consegue ter o projeto do curso aqui. Um ponto interessante também que vale lembrar é isso aqui. Se eu fizer uma alteração em qualquer arquivo aqui, por exemplo, vou ver aqui o nosso arquivo de rotas, vou remover esse comentário. Salvei aqui. Então veja que está mostrando que teve uma alteração, ele mostra aqui como é que estava antes, como é que está agora, como a gente está controlando a versão aqui. Se eu ver aqui o nosso controlador de versão, atualizo aqui, veja que o nosso arquivo web .php está modificado, ele mostra aqui que está esse m de modificado, modifile, e aqui no controlador de versão, eu posso controlar tanto aqui, como eu poderia controlar aqui, tanto se eu der um kit status, ele fala que essa arquiva foi modificada, é que eu podia adicionar ele, git add, menos menos alpa, pegar todos, ou podia pegar o nosso arquivo routes web.php, tanto faz, e depois eu vou fazer um commit, especificando o que foi essa modificação, ou eu posso fazer tudo aqui, ele já faz um git add e já manda alteração. Como por exemplo, que eu posso falar aqui, remove comments, removendo comentários. Se eu não ctrl espaço aqui, ou simplesmente vem aqui, ele já vai fazer adicionar, e já vai comitar esse cara daqui. Então, confirmo aqui. Veja que não tem nenhum arquivo aqui modificado mais, nosso controlador de versão não indica mais nada aqui que está alterado. Eu posso ir aqui no próprio terminal do vscode, como eu também poderia vir aqui, tanto faz. E aqui eu faço um git push. Vou mandar para o repositório origin. Não preciso especificar que eu vou mandar do master, porque eu já estou no blend master aqui, mas eu pedi isso para eu escutar. No caso aqui, eu já vou mandar essas alterações para o nosso repositório remoto lá no GitHub chamado origin. Feito. Vou dar um exit aqui para sair. Se conferir aqui agora, vou dar um f5 para atualizar. em vez de falar que tem dois commits, hoje tinha só um, agora tem dois commits. E está aqui o comentário que a gente fez e tem um histórico de alterações. Se você ver aqui em commits, tem todo o histórico aqui que foi feito. Como por exemplo, removeu os comentários e mostra exatamente o que tinha antes e o que tem depois. Então, a gente removeu essas linhas aqui, foram removidas. Apenas isso. Então, aqui a gente já consegue controlar o nosso código, tem um backup dele e também tem um controle de versão para você acompanhar os arquivos do curso.